Fala meus amigos, tudo joia com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu venho mostrar pra vocês como que faz pra instalar esse Game Stick na sua televisão, beleza? Então bora lá, bora ver como é que faz. E galera, pra quem não me conhece, eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames, tá? Precisou de qualquer videogame, qualquer jogo, dos antigos, dos novos. Meus contatos estão aí nos comentários ou na descrição. E se você precisar desse produto aqui também, vai ter em estoque, tá joia? É só me chamar, tá joia? Vamos lá instalar pra ver como que faz. Então vamos lá gente, ó, o unboxing é bem simples, tá? Ele vem com dois controlezinhos, sem fio, tá? Você tem que colocar pilhas aqui, ó, você tem que colocar duas pilhas palito pra funcionar. Esse aqui já tá com pilha, desse jeito aqui, beleza? E embaixo do controle aqui, ele tem um switch pra você ligar ou desligar o controle, tá bom? Tá aqui, ó, ligado, ali e desligado, beleza? Não tem muito o que mostrar, tá? É bem simples o unboxing, tá? Aqui o produto, ó, já vem aqui com um cartão SD cheio de jogos, tá? Pra rodar nos emuladores que tem aqui instalados. Acompanha também um receptor. Esse aqui ele serve pra fazer a recepção do sinal dos controles, beleza? Acompanha aqui também um cabo USB e esse extensor HDMI, tá joia? Então assim, pra você ligar na TV, às vezes tem alguma coisa que obstrui pra você ligar direto, assim, na sua TV. Então você usa esse extensor HDMI. Vamos pra ligação, tá aqui a minha TV e vamos ver como é que faz. Agora pra fazer a conexão é muito simples. Você pode conectar direto no HDMI aqui da sua TV. Como tem duas coisas obstruindo aqui o encaixe perfeito, então eu vou precisar do extensor HDMI. Tá joia? Então eu vou fazer aqui, ó, dessa maneira. HDMI eu coloco aqui, em qualquer um deles, tá bom? O próximo passo você pode usar aqui, ó, USB, tá bom? Você vai encaixar aqui embaixo, ó, essa parte menor no USB aqui. Essa aqui é a parte de alimentação desse dispositivo, tá? E essa outra parte você pode ligar no USB qualquer aí da sua TV, tá joia? Vou ligar aqui do lado que tem USB. E por último, gente, é o receptorzinho dos controles. Aí você vai conectar ele aqui embaixo na parte USB, tá joia? Feito isso, ele já vai funcionar. Você vai ligar a televisão e ele já vai estar funcionando. Vamos fazer essa parte. Então vamos ligar a TV aqui, vocês vão ver. Assim que você ligar a TV, já vai energizar ali o Game Stick e ele vai ligar, tá joia? O Game Stick, como vocês sabem, né, é uma central de emuladores, tá? Então tem emuladores aqui, com os jogos instalados. A gente já vai ver quais são esses emuladores. E você pode jogar tudo nesse aparelhinho aqui, beleza? Vocês estão vendo aí, ó, o carregamento. É bom vocês verem o vídeo assim, sem edição. Esse vídeo tá sem edição nessa parte, pra vocês verem o quanto que demora pra poder carregar cada coisa. Tá joia? Já tem aqui algumas coisas que eu tava jogando no The King of Fighters. E aqui você pode ver os emuladores que tem instalado. Tem o Mami, que são os jogos do Neo Geo, tá? Os jogos de fliperama, né? O Famicom, que é o Nintendinho, os jogos do Nintendinho, Game Boy, Game Boy Advanced, Game Boy Color, Mega Drive, Super Famicom, que é o Super Nintendo, Playstation 1 e Atari, tá bom? Tem jogos, tem esses emuladores e jogos nesses emuladores, beleza? Então aqui, ó, você pode escolher pela lista, você pode escolher aqui pelos emuladores, tá joia? É só selecionar alguma coisa. Vou colocar aqui um Mario World, né? Pra gente ver como é que funciona, beleza? Esse aparelhinho, ele não é zero delay, tá? Eu percebi aqui que ele tem um delayzinho, mas dá pra você se divertir, dá pra jogar com esse delay. É só você se acostumar, mas tem um delayzinho, tá joia? Vamos lá, tá carregando aqui, vocês veem como que é, né? Se demora ou não. Demora um pouquinho porque é muita coisa, é muito jogo, é... Então, e também o hardware, ele não é tão potente, tá? Então vai demorar um pouquinho aí. Mas isso daí é normal. Vamos esperar. Não vou fazer edição, hein? Pra vocês verem como que é. Então aqui tem os jogos clássicos do Super Nintendo. Vou colocar no Super Mario World, que é o primeiro da lista já, né? Imagino que a galera vai pegar esse aqui pra jogar o Mario. Então tem aqui, ó, tem The King of Fighters, tem Donkey Kong, tem uma biblioteca muito interessante de jogos aqui, beleza, gente? Vamos lá, apertar o Start aqui. Eu já tinha jogado um pouquinho já pra poder testar, tá? Pra ver como que é. Então, ó, vamos lá. O gráfico bem bonito, ó. Né? A imagem muito bonita no HDMI, bem legal, bem interessante. Porém, ó, tem um pequeno delayzinho, tá joia? Não vou mentir pra vocês, ó. Tem um pequeno delayzinho. Nada vai substituir o console real, né, gente? Bom, então é isso aí. Esse foi o processo de instalação do Game Stick. Espero que vocês tenham gostado. O episódio de qualquer game, os meus contatos estão aí nos comentários, tá joia? Ou na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E não se esqueça, toda quinta-feira tem live de vendas de videogame a 8h30 da noite nesse canal aqui. É nóis, gente. Aguardo vocês lá. Tchau.